A pandemia do novo coronavírus é o assunto do momento. Diariamente, nos encontramos em meio a um bombardeio de informações e opiniões. É natural que você se sinta angustiado. Por isso, limite o tempo que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. Lembre-se de praticar atividades que são boas para o corpo e a mente, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, se exercitar, escutar música, manter uma alimentação saudável. Evite o consumo de tabaco, álcool ou outras drogas. Isso pode comprometer seu bem-estar mental e físico. Proteja-se e apoie os demais. Mantenha contato com seus familiares, seus vizinhos ou quem mais precisar de assistência em sua comunidade. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a Covid-19.